E aí, povo! E aí, povo! Bem-vindo ao canal DevMedia aqui no YouTube. Eu não olhei para a câmera. Esse é o curso de Java, Criando Relatórios com Jasper. Esta é uma aula demonstrativa, tá? E o link completo se encontra aqui na descrição. E para continuar recebendo o conteúdo em primeira mão, se inscreve no nosso canal. Bem simples. E antes de começar a aula, não esqueça de curtir, compartilhar e comente depois. Boa aula, gente! Bem-vindo, então, ao nosso novo curso. O curso para aprender a trabalhar com o Jasper Reports. Muita gente acha que fazer relatórios em Java é um mundo de dor e de sofrimento. E também que os relatórios em Java não dá para fazer quase nada, a não ser o feijãozinho com arroz lá. Que é uma porcaria e que não dá para fazer nada. Praticamente o feijãozinho com arroz lá que é melhor fazer HTML. Eu já ouvi muita gente falando isso. Bom, estão quase certos. Realmente, se você utilizar as técnicas que eles pregam nos blogs de como trabalhar com o Jasper Reports, você vai achar que ele é realmente um framework muito fraquinho e que não dá para fazer quase nada com ele. Bom, para quem já teve contato com qualquer tipo de sistema gerador de relatório, por exemplo, Crystal Reports, ou até mesmo em Delphi lá, o KeyReport, o Report Builder, ou qualquer outra coisa do gênero, vai achar que em Java a vida é muito igual. E não é. Por tudo, em Java as coisas são do jeito Java de ser. Não poderia ser diferente com relatórios. Basicamente, o que você tem em Java é uma forma, sem formas de fazer a mesma coisa. Isso é muito ruim. Até com relatório e até com o mesmo framework. Então, se você quiser fazer coisas simples, você faz de maneira bem rápida. Se você quiser fazer coisas muito complicadas, também você faz. Só a forma e a abordagem que mudam. Não fica a mesma ideia, vamos dizer assim. Nessa aula, qual que é o intuito dela? Dar uma visão para vocês do que? Dar a instalação dos componentes básicos que nós vamos utilizar para esse curso de Jasper Reports. O Jasper Reports deixou de ser muito, muito, muito lá atrás uma simples biblioteca. Ele já virou realmente um framework completo de geração de relatórios. Então, o DevMedia achou, por bem, fazer um curso não muito longo, não muito extenso. Nós teremos um curso de 25 aulas, sendo que 10 aulas serão realmente uma aplicação prática. Além de 15 aulas aprendendo como mexer na ferramenta, como criar, com várias opções. Como fazer vários sub-relatórios e tudo mais, sem ter que ficar se perdendo. Já essas 15 aulas iniciais servirão para a base da aplicação que nós vamos construir nas últimas 10 aulas. É bem legal, sabe? Você vai descobrir muita coisa que o Jasper faz que você nem imagina que ele faça. Então, nessa aula a gente vai configurar o ambiente. O que nós vamos utilizar como IDE? Bom, o IDE padrão das aulas do DevMedia de um tempo para cá é o Eclipse. O Eclipse é o IDE que a gente vai utilizar, além de configurá-lo para a utilização, claro. É o IDE que a gente vai conectar no Jasper. Por que eu digo conectar no Jasper? Antigamente, o Jasper Reports vinha com um software chamado iReport. O iReport é um plugin, vamos dizer assim, para o NetBeans, que criava os relatórios. Você pode conectar lá e criar os relatórios de forma visual. Pois bem, o pessoal da Jasper Soft abandonou o iReport e criou o Jasper Studio. O Jasper Studio nada mais é que o iReport feito em Eclipse. Então, o pessoal foi lá, pegou a base do Eclipse, como pegaram a base do NetBeans, e criou um estúdio de desenvolvimento para o Jasper, na realidade. Então, o Jasper Reports nada mais é que uma camada visual para a construção de um arquivo que será interpretado e, no final, gerará o relatório, o tão sonhado relatório. O Jasper Studio tem as mesmas premissas do Jasper Reports. As primeiras versões do Jasper Studio eram terríveis. A desculpa para eu fazer o Jasper Studio era que o iReport era lento. Nossa, as primeiras versões do Jasper Studio eram umas 5 vezes mais lentas que o iReport. Então, ficou meio na cara que o pessoal quis pular do Eclipse, durante o Bins para o Eclipse. Não colou. As últimas versões do Jasper Soft estão tão rápidas quanto estavam no iReport. Nada muito mais rápido que isso, porque já é uma velocidade muito boa. Muito pouco problema você tem com a parte visual. Então, a gente vai baixar duas coisas. Primeiro, o Eclipse Luna, que é a versão do Eclipse que nós vamos estar utilizando. Então, você entrando aqui no Eclipse.org, botãozinho Download, de cara, você vai baixar o Eclipse Luna. Eu não recomendo outra versão que não seja a Eclipse IDE for Java IDE Developers. Não puxem o Enterprise Eclipse BERT. Não puxem o IDE para, sei lá, qualquer outra coisa. O ideal é aqui, Java Report Developers. Não baixe. Por quê? Porque ele usa uma outra biblioteca. Ele usa o Eclipse BERT, que é um gerador de relatórios da fundação do Eclipse. O pessoal velho de guerra, trabalha com o Eclipse BERT. Nós vamos utilizar o Jasper Studio. Então, baixe o Eclipse IDE for Java IDE Developers, que é o que a gente vai utilizar. Então, já vem com tudo. Vem com JPA, JCF, já vem com tudo que você imaginar. Isso é muito legal. Quando você baixa ele, baixa ele para o teu... No meu caso aqui é Windows, né? Mas ele tem Linux, tem MacOS, tem um monte de coisa. Baixa de 32, 64 bits. Ele é um zipão, certo? Um zipão de 254 megas, certo? Que já vem com tudo que a gente precisa. Você dissipando ele, ele vai ficar aqui na sua pasta, como esse aqui que eu tenho. Que é o Eclipse. Tá vendo aqui, ó? Eu desipei e ele veio... Isso aqui, ele não tem instalador. Ele tem... O instalador dele é o Zip. Você desipa ele e acabou. Como que a gente vai trabalhar? Eu vou criar aqui, eu vou clicar duas vezes e ele vai carregar. A primeira coisa que o Eclipse trabalha é com o chamado Workspace. Que é um lugar próprio para a tua aplicação. Ou para a tua empresa, ou para o teu tipo de aplicação. É um diretório onde ele grava todas as configurações e todas as personalizações do seu desenvolvimento, vamos dizer assim. É o Workspace que vai gravar isso aí. Então, às vezes você configura alguma coisa no Workspace e vai no outro Workspace e está configurado de outra forma ou não está configurado. Isso é normal. Porque o Eclipse trabalha dessa forma. Então, você normalmente elege um Workspace para você. E esse é o Workspace que vai ser levado em consideração. Como eu sei disso, o Workspace que eu vou criar aqui no curso será, eu vou mandar para vocês como fonte. Então, vocês vão ver que vai lá ter um Workspace. Eu vou compilar esse cara, vai ser a fonte do curso, vai ser esse Workspace. Então, ele vai já com todas as configurações que eu fizer. Então, se você tiver instalado tudo certinho aí. Quando você abrir, abre o Workspace. Você só deszipar o arquivo zip que eu vou mandar para vocês. E você já abre o Workspace direto. Sem ter que ficar importando, só vou mandar o fonte do software. Também tem que ficar importando, aquela porcariada toda. Não é o intuito nosso. O nosso intuito é trabalhar com o Jasper de forma a ter... Perder o menos tempo possível com tecnologia e ganhar o mais tempo possível com o recurso que a gente pode utilizar. É para isso que nós estamos fazendo esse curso. Bom, primeira coisa. Vou aqui então colocar aí o Zeus Diego. Vou colocar aqui DevMedia Jasper Reports. Certo? E vou dar um OK. Quando eu faço isso, o Eclipse começa até a piscar a luz aí na tua casa, se eu perceber. Ele começa a criar uma série de coisas e começa a carregar o IDE. Então, ele está carregando todos os módulos e ele vai carregar o IDE. Começando a fazer o quê? Começando a gravar nesse diretório do Eclipse que a gente criou aqui. Então, se eu voltar aqui para o meu diretóriozinho do Eclipse aqui. C-Users Diego DevMedia Jasper Reports. Esse cara aqui. Ele criou o ponto metadata que fica aqui em todas as configurações. Então, quando você for passar para o outro lado, passe o Workspace. Não passe só o projeto, porque senão não vai em nenhuma configuração com ele. Ele é assim, bonitinho. Tem um íconezinho dele aqui. Java IDE. Certo? Aqui bonitão e a gente fecha o Welcome. Beleza. Vamos criar o nosso o quê? Você pode criar agora a aplicação que você preferir. Vou dar um new aqui, certo? Vou dar um new aqui. O que nós vamos criar? Nós vamos criar um Maven Project. Pô, Diego, não sei o que é Maven, cara. Não entendi. Eu nem sei o que é Maven. Não sei como ele funciona. Não sei quais funcionalidades ele tem. Eu estou meio perdido. Maven é um criador, um gerenciador de dependências de aplicação, vamos dizer assim. Além de criar a sua aplicação, ele gerencia todas as dependências dela. Diego, não entendi. Bom, ele tinha um curso na DevMedia. Inclusive, eu dei um curso rápido. Eu acho que são cinco ou seis aulas, assim, bem focadas, sobre o Maven. Você vai aprender tudo nele. Então, tudo que eu falar aqui, lá, eu vou falar muito mais. Então, dá uma procurada aí que você vai ver que tem um curso da DevMedia só para isso. Vamos criar um Maven Project. Por quê? Porque eu não quero ficar me perdendo tempo aí com configurações new. A gente vai colocar aqui, skip, create a single project, para pular a ascensão da arquitetura. Pô, Diego, eu não entendi. Vai lá atrás do curso do Maven. Vamos lá. Vamos pular a arquitetura. Vamos criar um projeto simples. Vamos chamar aqui o grupo ID de DevMedia. Jasper. Com BR, com DevMedia Jasper. O ID é o Jasper Report. Jasper Report, certo? Vai ser o jarzinho que nós vamos criar mesmo. Tá lindo aí. Tá ótimo do jeito que tá. E vamos criar. Aqui ele criou o nosso projeto. Próximo cara que você vai baixar. Tá lá o nosso projetinho, certo? Maven. E agora? Agora você criou. Relaxa. Relaxa que agora tá bom. Já o que você fez até agora, você bateu em coisa. Vamos lá para os outros downloads. O que você vai baixar mais? JasperSoft Studio. Baixa esse cara e instala esse cara. É muito simples. A gente vai aprender na próxima aula como manipular. Mas é só instalar. Não faz mais nada. Baixa, instala e acabou. Entendeu? Baixa, instala e tá funcionando. Só instala ele. Não precisa nem entrar. Nós vamos conversar aí na sequência. Tá bom? Então não precisa nem entrar nele. Só baixar o executável lá, instalar e acabou. Ele é bem... Baixa a versão 6 pra cima, tá? A versão 6.0.3 já tá bom. A versão 6.0.3 já tá legalzinho. Dali pra frente já... Você pode baixar qualquer uma. Tá? Tem aqui ó, release e tudo mais aqui. Baixa o JasperSoft. Pode baixar o 6.0.3.1. Ah, você vai fazer uma saladeira aí. Lembre-se que o nome é isso aqui mesmo. É Tibico Jasper Report. JasperSoft Studio. Instala ele aí que... Desse aqui pra cima, você só vai ter felicidade. Desse aqui pra baixo, sai correndo. Certo? Vai baixar também o MySQL. Vai vir aqui e entrar. Vai baixar o MySQL. Vai instalar também Next, 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 Next Finish. Só isso. Vai baixar o Community Server. Certo? E vai baixar o Workbench. Quando você instalar o Workbench, ele tem essa carinha que você tá vendo aqui. Pum! Já tá funcionando o meu MySQL. Eu dou o Next, Next, Next Finish. Você vem aqui e cria uma conexão. Ele vai pedir um usuário, uma senha lá quando você instalar. Você coloca o usuário assim. Você coloca o ID da conexão. A porta, o IP tá certinho. O default esquema, você coloca o esquema test. Certo? E quando você entrar aqui, eu já criei aqui o meu DevMedia. Tá vendo? Quando você entrar, a cara é essa aqui. Tem até coisas salvas já. Mas essa aqui é a cara. Eu tenho vários outros databases que estão aqui. Mas você vai ver que o teu vai ter só teste. E mais um ou outro aí. Que venha com ele. Mas normalmente é só o teste. Certo? Então, essa é a cara aqui do MySQL. Ah, pô Diego, mas nós vamos fazer o que com MySQL? Eu não entendi. Esse curso de Jasper Report. É, mas você tirou os relatórios de onde? No banco de dados. Não tem outra forma de você tirar esse relatório. Então, você instalou, veio aqui. Bateu no maisinho, configurou, acabou. As instalações desses caras que eu estou falando para você, que nem o Eclipse, que nem aqui o Workbench, o MySQL e tudo mais, são tudo next, 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 finish. Não tem nada que você configure, é só next, next, next. Tirando o MySQL que vai perguntar qual que é a senha do super usuário root. Só isso. Instalou, acabou. Está feito a coisa toda. Então, aqui o Eclipse, você só desipa. Aqui você só instala e não faz mais nada. E bora para a próxima aula. E aqui você instalou o MySQL Community Server e o MySQL Workbench. Pô Diego, mas que versão do Community? Pode ser essa, a 6.5, a 5.6, ou a 5.7, tanto faz. Aí fica a teu critério. Aqui você pode, sei lá, o Workbench, esse aqui mesmo, 6, 3, 4, ou 6, 3, ou 6, alguma coisa. Certo? Pode ficar tranquilo. E não esquece de baixar também uma outra cocita, que é esse cara aqui. MySQL Connectors, certo? Vai baixar o Connector J, que é esse cara aqui. Baixa aí, mas isso aqui, baixa o Plataforma Independente, tá? Baixa o zipzão aqui, ó. Baixa esse cara aqui, que a gente vai desipar quando precisar, tá bom? Que é o conector do MySQL, quando a gente for trabalhar com relatórios. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido a nossa videoaula e continuamos na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho